Antes de ir para o intervalo comercial, eu quero falar sobre uma loja que para mim é referência no segmento infantil. A Jana Baby tem todo o cuidado na hora de selecionar os seus fornecedores. Além de trazer uma loja super ampla, com um mix de produtos que consegue atender aos diversos perfis, desde a mamãe que está grávida, até aquela que já teve o bebê, as roupas, os acessórios, tudo é muito bem pensado e selecionado, com todo o requinte, com toda a sofisticação que a gente conhece, que a Jana sempre oferece para os seus clientes. Você está acompanhando aí nessas imagens as duas lojas da Jana Baby. Uma fica na Prudente de Moraes e a outra na Avenida Engenheiro Roberto Freire. Uma equipe super treinada para atender da melhor forma e prestar essa consultoria para as mães de primeira viagem, ou aquelas mais experientes e exigentes quando o assunto são os presentes e os produtos para os seus filhos. Eu vou deixar você agora com mais algumas imagens desses espaços e da coleção de inverno que a Jana acabou de receber nas suas lojas. Vocês viram aí o espaço? O cantador, né? Na semana passada nós fizemos um sorteio através do Instagram das tiaras da Jujuba Acessórios, que são exclusividade de vendas na loja Jana Baby. E as tiaras são lindas, o sorteio foi o maior sucesso. Você já pode acessar o Instagram para saber quem faturou essas tiaras, esses presentes, que as meninas adoram. As tiaras, elas completam bem o look. Se você não foi sorteado e gostou, pode passar em uma das lojas da Jana e já adquirir a sua. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Logo depois a gente tem a estreia de um quadro maravilhoso, maravilhoso, viagens inesquecíveis. Uma delas foi a da Irlanda, um passeio sensacional que eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar. Eu volto já.